Subiu, força, bora, dois, joga pra cima, três, força Vitão, trava o abdômen, força ela no calcanhar, aê, vambora, vai embora, saltou, saltou, trocou, pode saltar e depois troca, tá, não precisa jogar antes não, vambora, foi, vai Vitão, bora, vamos, subiu, subiu, aê, força e velocidade Vitão, força e velocidade, vamos, explode, força e velocidade no músculo, vai, vai, aê, Parou, boa, vai lá Vitão, foi, 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 entrou, boa, vai lá Vitão, vamos, soltou, soltou, vem na frente, aê, vai, sobe, vamos, força, força, isso garoto, bora, vai lá, foi, 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 boa, valeu, foi eu, vem, bora, vai lá, bora, foi, foi, Aê, bora Vitão, vai, subiu, força, 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 isso, força e velocidade, aê garoto, vai, vai embora, vai embora, vai lá atrás, vem, vem, vem buscar, vamos, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, bora Vitão, vem, vem, aê garoto, vai, subiu, subiu, Força e velocidade na ação muscular, contra o abdômen, vai, aê garoto, parou, vai lá, vai embora, solta, isso, vem, vem, solta, aê, foi, explodiu, sobe, 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 boa, aê Vitão, vem meu irmão, vai lá, devolveu, bora Vitão, foi, foi, vai levar a bola, levanta, Aê, boa, vai lá atrás, Vitão, vai lá, vamos, vamos garoto, vamos, olha a bola, vem, levanta, valeu, não deixa cair o desempenho, vai, joga o quadril pra trás, trava o abdômen, isso, garoto, boa, travou, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, passa pela frente, Vitão, aê, vai, vai embora, vai embora, vai embora, Vai embora, voltou, saltou, fecha lá, aê, vai, vamos embora, subiu, subiu, força, força, equilibra, força, contra o abdômen pra equilibrar, isso, boa, espera, vai embora, solta e vai, aê, Vitão, boa, 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 vou considerar, foi boa, vai embora, Solta e vai, 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 aê, aê,